Senhoras e senhores vereadores, funcionários da casa, povo que nos assiste, eu disse a semana passada que eles tinham começado bem, não errei não, começaram muito bem. Porque já foi dito pelos outros vereadores que nós tínhamos como, na gestão passada, nós tínhamos a maioria, se a gente quisesse nos afastar dessa casa, não tínhamos de jeito nenhum recebido, nem ninguém da PLB, nem da saúde, qualquer reivindicação a gente se afastava, porque nós tínhamos a maioria. Hoje eles se afastaram, mas nós continuamos aqui nessa casa com a maioria. E estamos aqui recebendo os professores, como sempre fizemos isso. E vamos continuar nessa casa até quando Deus quiser. Essa casa é uma casa chamada Casa do Povo, então é a casa de todos nós. Não é a casa dos vereadores, é a casa do povo. Então, as pessoas que reivindicavam, o rapaz mesmo que era da PLB, estava sempre na cama e sendo bem recebido. Hoje eles dão esse exemplo. Não ficarem para receber os professores e ouvirem a reivindicação. Às vezes se escuta a reivindicação dos funcionários e às vezes não dá para se resolver. Mas é um direito que nos assiste a ouvir a todos. O que eles não fizeram, é onde eu digo, começaram bem. Não quer ouvir ninguém. Então, amanhã ou depois, vem aqui uma reivindicação dos guardas, vem de outros funcionários, a saúde. E eles não vão ficar para receberem. Porque quem governa, é para ouvir reivindicação. Procurar resolver se der para resolver. Se não der, dialogar com o pessoal. Mas o certo é receber e ouvir. Então, eu quero dizer para todos que estão aqui presentes, tem outros casos a falar, mas eu hoje não vou entrar nesses casos não, porque eu sou mais de falar quando realmente estão presentes. Gosto muito de falar quando o povo está presente. Se eu tiver de falar, se eu tiver de dizer, de responder aqui aos professores, que eles estão errados, eu diria aqui. Não fugia, não. Não deixava de vir para essa casa para não ter que responder nada. Eu acho que é um direito que nos assiste analisar todas as reivindicações e responder dentro daquilo que é cabível a resposta. Então, eu quero dizer que vocês estão de parabéns. Continuem reivindicando. Nem só vocês, como todos os funcionários. Quando tiver de reivindicar, venha a essa casa que nós estamos aqui de braços abertos para receber todos. Outros assuntos eu vou deixar para a próxima sessão. E quero desejar a todos aqui, presentes, saúde e que Deus nos ajude e que vocês continuem com força a reivindicar os direitos de vocês. E na próxima sessão, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Muito obrigado. Obrigado.